Hoje, aí depois quando ele for cantar, você pode cantar pra ele. Já tá gravando. Boa noite, meus queridos irmãos. Neste momento eu estou aqui na cidade de Álvares Machado, São Paulo. E eu estou na casa de vocês, vão ver, do irmão Jorge, da irmã Tatiana, sim. E toda a família está reunida aqui. Inclusive eu tenho o prazer de conhecer hoje o nosso querido pastor Roberto, que é o pastor desta família. E ele vai cumprimentar vocês agora. Boa noite, pastor Roberto. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. No nome do Senhor Jesus Cristo, pra mim é um grande perigoso também conhecer o pastor Jorge, a esposa, estarmos nesse companheirismo cristão, adorando ao Senhor. Deus abençoe vocês do outro lado também, que as ricas, as misericórdias de Deus têm dito sobre você também. Onde você estiver. Amém? Deus abençoe, eu quero cantar aqui um louvor, já registrado. Que por sinal eu descobri que além do irmão Roberto ser o pastor desta família, ele também é um grande cantor, que uma boa voz louvando ao Senhor. E neste momento eu vou deixar, no encontro com Deus, pastor Roberto louvando ao Senhor nosso Deus. Fique à vontade. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar. E a brancura da lua, as águas flutuam, numa beleza sem par. De longe parece, ouvi-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que envera. Que noturra o caminho, que passa o barquinho, seguindo as estrelas que eu guia nos céus. Mas em dados momentos, transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão. Teu mar tão bravio, é um desafio, ao barco sem direção. Com voz de lamento, do meu pensamento, orei ao meu mestre, com fé sem igual. E voltando a bonança, vitória se alcança, olhando pra Cristo, eterno. E voltando a bonança, vitória se alcança, olhando pra Cristo, eterno.